Bom dia Renata, bom dia a todos que acompanham aqui o Manhã Cidade e a gente chega trazendo o que é destaque na área policial nesta quinta-feira 16 de novembro de 2023. E olha só uma investigação da Polícia Civil das primeira e segunda delegacia de Garanhuns, identificou um aluno de um curso preparatório para PM de Pernambuco como sendo responsável pela prática de estelionato. De acordo com o que apurou a polícia, tá? Esse daí queria ser policial queria ser policial. Estelionatário, viu? Estelionatário Só Jesus. Ó, de acordo com informações da polícia o jovem de 28 anos é aluno de uma rede de cursos lá da PM em Garanhuns tá? E ele teria utilizado mecanismos digitais para aplicar golpes em outros alunos da instituição por meio de falsos boletos de cobrança para desviar os valores pagos pelos estudantes Ainda de acordo com a polícia, o golpista chegou a criar um banco digital e na tentativa de ocultar a participação na conduta criminosa ele usou o nome e a foto de outro aluno matriculado na unidade que estava sendo prejudicado. As investigações foram iniciadas após diversos relatos de alunos e a Polícia Civil conseguiu identificar o responsável pelos crimes. Durante as diligências o homem foi localizado nas proximidades da da sede do curso, tá? E com ele os policiais apreenderam um aparelho celular com queixa de roubo que era utilizado na prática do golpe. Ele foi levado ao plantão da 18ª Delegacia de Polícia Civil onde confirmou ser o responsável pela prática dos crimes. Aí olha, um termo circunstanciado de ocorrência foi lavrado pela posse do aparelho roubado, bem como um inquérito foi instaurado para seguir apurando a prática do estelionato que ele vinha tentando aplicar na galera lá em Garajus. Meu Jesus do céu. E um jovem foi assassinado no sítio Lagoa da Laje, na zona rural de Cachoeirinha, na terra do couro e do aço. Gilberto Gilberto Macedo Alves, de 23 anos, saiu de dentro de casa para ir tomar banho, tá? Na parte externa ali da casa, quando foi alvejado por disparos de arma de fogo. Na casa estava a namorada e a mãe da vítima, que não viram quem cometeu o crime. A polícia militar isolou o local, a polícia civil iniciou as investigações e a polícia científica realizou a perícia e o corpo foi encaminhado para o IML aqui de Caruaru. E um homem esfaqueou a ex-namorada, de 29 anos, e os pais delas, de 54 e 49 anos, em Jaboatão dos Guararapes. De acordo com o delegado José Luzia, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, o crime aconteceu na casa dos ex-sogros do suspeito, tá? Na rua Aniceto Varejão, lá em Candeias. De acordo com o delegado, o suspeito e a vítima viviam um relacionamento de cerca de dois anos. Ela já havia registrado um boletim de ocorrência por violência doméstica. Aí, eles terminaram o relacionamento e a mulher foi para a casa dos pais. De madrugada, o homem quebrou a portaria do prédio, tá com um demoniado, invadiu o apartamento, que fica no terceiro andar, e já golpeou as vítimas. O pai teria desmaiado e a mãe, luta corporal, travou uma luta com um agressor, tentando proteger a filha. A filha e a mãe ficaram feridas e foram levadas para a UPA de Barra de Jangada. A mãe precisou ser transferida para o hospital da restauração no Recife, mas já recebeu alta, graças a Deus. O pai e a filha prestaram depoimento no DHPP. A polícia fez uma diligência na casa da avó do suspeito, onde teriam sido encontradas munições de espingarda calibre 12. A polícia civil afirmou que abriu um inquérito para investigar a tentativa de homicídio por violência doméstica e tentativa de feminicídio. Não há informações sobre o paradeiro do criminoso. Se você tiver informação, qualquer informação que ajude a polícia, 37194545, entre em contato com um disco de denúncia, agreste, tá certo? E o anonimato é garantido. E a polícia civil desencandeou em Toritama a operação Tolerância Zero, que teve como objetivo coibir e reprimir vários tipos de crimes praticados no município. As investigações tiveram início este ano contra suspeitos envolvidos em tráfico de drogas, a associação para o tráfico, a ameaça de ataque a escolas por meio da internet, falsidade ideológica, roubo de veículos e incêndio criminoso. No total, foram cumpridos sete mandados judiciais de medidas cautelares, sendo três de buscas e apreensões e quatro de prisões preventivas. Participaram da operação policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, policiais militares do BEP e a Guarda Civil Municipal. E pra gente encerrar, olha só. Um estudo elaborado pela Rede de Observatórios da Segurança, que é de um projeto do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, mostrou que todos os mortos pela polícia no Recife em 2022 eram pessoas negras, assim como foi também em 2021. Em Pernambuco, a proporção de negros entre as vítimas de operações policiais foi de 89,66%. O estudo Pele Alvo, divulgado pela SESEC, apontou que 11 negros foram mortos pela polícia na capital pernambucana em 2022. Outros três municípios do Grande Recife tiveram 100% das mortes pela força do Estado, compostas por pessoas negras, Igarassu, Olinda e Cabo de Santo Agostinho. De acordo com o estudo, as forças policiais mataram 91 pessoas em Pernambuco durante 2022. Destas, 78 eram negras, o que totaliza 89,66%, segundo os critérios adotados pelo IBGE, que considera a autodeclaração de pretos e partos. O levantamento Pele Alvo também apontou que o perfil das vítimas fatais das intervenções policiais, jovem. Dos 91 mortos, 62 tinham até 29 anos, o que equivale a 68,13% do total. A vítima mais nova morta pela polícia em 2022 foi uma criança negra de 6 anos, enquanto a mais velha foi um idoso de 75 anos, né? Dados que assustam, de certa forma, o quão as pessoas ainda são julgadas por conta da cor da pele, tá bom? E esses foram os destaques da área policial. Manhã Cidade Cidade Polícia Cidade 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 E aí